Hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer outra pessoa. É uma coisa boba, mas se eu não tivesse tido uma pessoa exemplar do meu lado, a história tinha ficado ruim. Mas olha só, eu sempre fui uma menina assim, muito alegre, divertida e tinha uma amiga muito parecida comigo. A gente ria, brincava, conversava, amigas best friends dessas que vocês provavelmente já tiveram na vida também. E na época, eu lembro que a gente ainda era adolescente, na casa dos 16 anos de idade. E a gente muito próxima, ela começou a namorar um rapaz. E esse rapaz, no começo, ele na verdade me paquerava, ele mandava mensagem pra mim nas redes sociais. E a gente era amigo de bairro, então sempre estávamos na porta da casa um do outro. Às vezes a gente marcava de ir na praça, a gente marcava de comer em algum lugar. Todo mundo muito junto como amigo. Só que eu, assim, eu achava ele bacana, mas eu não tinha interesse nele, então eu não dava muita corda pra ele, sabe? Eu deixava tudo no limite. Até que um dia, a gente foi se encontrar na casa da porta dessa amiga minha, topíssima. A gente estava ali conversando e tal. E aí, beleza, eles ficaram conversando. E ali foi um dia em que eles trocaram muita conversa. Show, que ótimo! Passou mais ou menos uns três dias e eles anunciaram pra todo mundo que eles estavam namorando. Mas a minha amiga sabia que ele tinha essas intenções comigo, que ele mandava mensagem pra mim e tal. Mas ela não falava nada sobre isso. Eu, com certeza, continuei sendo amiga dela e dele também. E muito feliz pelo relacionamento deles. Até que um dia, numa brincadeira, ele roubou um selinho meu. E eu desci a mão na cara dele. Falei pra ele, pra ele me respeitar, pra ele não fazer mais isso. Ainda mais que ele estava namorando a minha amiga. E isso foi na frente dela. E sabe o que ela fez? Ela começou a rir da situação. Eu não sei qual ser humano, né, em sã consciência, vê um namorado dando um selinho na amiga e rir da situação. No fundo, parecia que ela não gostava dele assim. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu fiquei chateada com ele, dei uma afastada. Ele sempre vinha com brincadeirinha. Às vezes, te tenta pegar na minha cintura, te ficar fazendo carinho no meu cabelo. E eu sempre, tipo, tirava. Eu falava pra ele, pra ele não fazer. Às vezes, eu deixava, assim. Mas era aquela coisa meio maçante, assim, sabe? Tipo, era chata aquela situação. Mas, beleza. Acabou que eles namoraram por um período aí de tempo. Nem sei quanto tempo. Não deram certo e terminaram. E eu e ela, com certeza, continuamos sendo amigas. Porque a gente sempre foi amiga. O tempo foi passando. E aí, foi a minha vez de me apaixonar. Eu me apaixonei por um rapaz. E nós começamos a namorar. E o nosso relacionamento, o meu e dele, era muito divertido. E é claro que eu fui apresentar ele pra essa amiga. Por quê? Porque ela era a minha melhor amiga. E os dois, eles começaram a falar de terror. Eles gostavam dessas coisas de terror. De filme de terror. E falavam sobre espírito. Eu morro de medo. Nunca gostei. Não gosto até hoje. Provavelmente, nunca vou gostar na minha vida desse tipo de filme. É questão de gosto. Mas eu, hiper mega, achava legal o relacionamento amigável dos dois. Era o que eu queria mesmo. Eu sempre deixei e tal. Às vezes me dava ciúmes. Sim. Mas eu não queria dar uma de ciumenta. Até porque o meu namorado me passava tanta segurança. Que não ia ser uma conversa sobre terror com uma amiga que eu ia ficar implicando, né? Mas beleza. Eles se adicionaram nas redes sociais. E com o tempo, a minha amiga se tornou amiga dele também. Que é uma coisa muito bacana se a gente for falar de relacionamento, né? A nossa amiga se tornar amigo do nosso namorado. Acho que tudo com limite dá certo. Aí, beleza. Eles começaram a conversar. Começaram a ser mais próximos. E ela começou a se aproximar dos amigos e dos irmãos dele. Beleza. Sem problema. Até que um dia ele me manda mensagem falando. Amor. Ó, os meus irmãos combinou de fazer um cinemão aqui em casa e tal. E chamaram a sua amiga. Então, vem também, né? Porque eu não vou. Ela vai vir. Vai ser estranho se você não vier. Fala, show. Cheguei lá. Ela já estava lá. As vezes já estavam preparando o filme. Ela estava com os irmãos dele. Beleza. Até porque ela brincava com todo mundo e tal. Show. Tranquilo. E nisso que o tempo foi passando. Eu senti aquele desconforto. Mas tudo com limite. Como eu disse. Até que chegou um momento em que eu e ele estávamos sentados. Passou uns dias, né? Depois desse filme. E a gente recebeu uma mensagem de um fake no Facebook. De uma pessoa dando em cima do meu namorado. E na hora, na hora, a primeira coisa. A primeira pessoa que veio na minha cabeça e na cabeça dele foi ela. E ele pegou e falou. Amor, intimida ela. Pergunta pra ela. Vamos ver se ela vai ter coragem de falar. Vamos ver a reação dela. E aí eu peguei. Intimidei ela, né? Falei pra ela assim. E aí? Eu fiquei com suspeita que poderia ser você e tal. Ela ficou chateada. E aí o que eu pensei? Eu joguei uma pessoa aleatória. Uma amiga aleatória no rolê. Falando. Ah, tô suspeitando dessa pessoa aqui. Pra ver o que ela ia falar. Sabe? E aí eu joguei essa menina na roda. E o mais engraçado é que depois que passou alguns dias. O fake voltou a mão da mensagem pro meu namorado. Confessando que era quem? A amiga que eu tinha jogado na roda. Que nunca seria capaz de falar com o meu namorado. Ela não... Se ela tem a vida dela. Ela tem o cara que ela é apaixonada. Ela não ia fazer um fake. Perdeu o tempo dela pra dar em cima do meu namorado. E o mais incrível foi o fake. Ter usado o nome da pessoa que eu joguei na roda. Confessando que era ela. Aí eu tive certeza que realmente era essa amiga. Que tava dando em cima do meu namorado. E a gente ficou um pouco mal. O que eu deveria ter feito na hora? Deveria ter me afastado. Até porque não tinha como eu provar que era minha amiga mesmo. Entende? Ela ainda tava acusando uma terceira pessoa. Nosso relacionamento amigável ficou um pouco abalado. Mas a gente continuou tratando ela bem. Tratando ela como amiga. E mantendo aquilo. Mas os dois. Eu e meu namorado muito ligado um no outro. E o meu namorado. Ele sempre usou o computador da casa. Ele abriu Facebook. Messenger. E WhatsApp. Tudo no notebook. Onde os irmãos dele entram. Todo mundo divide o computador da casa. Até que um dia a gente foi comer. Eu. Um dos irmãos dele. E um amigo dele. E a gente tava ali de boa. A gente comeu. A gente ficou um tempão. Um tempão. E o meu namorado decidiu entrar no Facebook. Quando ele entrou no Facebook. Alguém tinha entrado no Facebook dele. E postado que eu. Era uma corna. Ele ficou muito furioso na hora. E já tinha uma hora que aquilo tinha postado. E eu sabia que ele não tinha postado. Por quê? Porque a gente tava junto. E eu não vi ele entrando em momento algum. E eu acho que ele não faria isso comigo mesma. Né? Então. O que que aconteceu? Ele mostrou pro irmão dele. Mostrou pro amigo dele. A gente ficou muito furioso. E ele começou a entrar na função do Facebook. E ver onde que o computador dele tinha sido logado da última vez. E tava onde? O computador da casa. Quando a gente chegou na casa dele. Quem tava sentada mexendo no computador dele. A menina. Ela tinha combinado com o segundo irmão dele em casa. Foi lá. E tava mexendo no computador. Aí o pau quebrou. Né? Ele começou a acusar ela automaticamente. Porque quem que poderia ter postado aquilo. Que aquilo era uma sacanagem. E aí ela começou a dar uma de vítima. E foi embora. E depois em um segundo momento. Ela me mandou uma mensagem falando o que? Que o que ela fez. Foi pra eu aprender a não dar em cima do namorado dos outros. Por quê? Porque quando ela tava namorando. Eu fazia isso com ela. E agora ela tava se vingando de mim. Ou seja. Ela esperou o tempo inteiro passar. Pra se vingar de mim. E olha. Que a culpa não era minha. Ele era o namorado dela. Que dava em cima de mim. Eu desci a mão na cara dele. Na primeira tentativa que ele veio te fazer graça comigo. E ela riu da situação. Ou seja. Ela não se impôs. Ela não pediu respeito. Porque é uma coisa que nem tem que ser pedida. Isso tem que ser dado. Sabe? E o resumo da história é o que? Hoje tem dois anos que eu tô com o meu namorado. Ele é um cara que o tempo inteiro. Me mostra como uma mulher merece ser tratada. Ele nunca me demonstrou insegurança. Mesmo com uma amiga perto. Ele sempre me respeitou. Ele sempre me incluiu na vida dele. Deles. De todo mundo ali. E em todo momento ele se mostrou meu amigo. Meu parceiro. E a gente tem muitos sonhos juntos. Muitos planos juntos. Sobre ela. O que fica na minha cabeça. É que a maioria das mulheres. Elas tendem a culpar a outra mulher. Por um erro que é do homem. Às vezes você se apaixona por um cabra. Por um homem. Que o cara não tem índole. O cara não tem caráter. O cara não tem personalidade. Ele falha com você. Usando uma segunda pessoa. Que pode ser qualquer uma. Eu. A vizinha. A pessoa do trabalho. Qualquer outra pessoa. E a mulher. Como uma forma de não querer perder esse homem. Ela culpa outras pessoas. Em vez de se colocar em primeiro lugar. E não aceitar aquela atitude dele. Porque hoje esse homem tá fazendo graça com uma amiga sua. Na sua frente. O que será que esse homem não faz nas suas costas? E se você não se impôr. Não colocar em primeiro lugar. Opa. Peraí. Você acabou de fazer uma coisa que pra mim é inaceitável. Não quero mais. Tem muitas mulheres que tem dificuldade de terminar o relacionamento. Elas criam uma dependência emocional tão profunda. Que o cara vai brincando com a cara dela. Vai brincando com a cara dela. Ela vai acumulando uma tristeza. Uma infelicidade dentro de si. Que eu acredito que foi o caso dessa amiga. Ela juntou a infelicidade dentro dela. Por fora ela sorria. Por dentro ela tava infeliz. Ela esperou a oportunidade certa de tentar fazer o mesmo comigo. Ou seja. Ela foi extremamente vingativa. E ela perdeu uma grande amiga. E um grande amigo também. Porque nós dois estávamos muito abertos à amizade dela. Por mais que ela demonstrasse insegurança pra mim. Eu não me deixava ser insegura. Isso também fica de exemplo. Para as meninas que namoram. Se você tem um namorado que te respeita. Que gosta de você. Que te trata bem. Que te prioriza. E você tem uma amiga. Que você sente que ela dá umas olhadas. Ela dá em cima do seu namorado. E tal. Não pra você brigar com ela. Mas pra você deixar ela também ser como ela é. E ver até onde ela vai. Mas a partir do momento em que você sente que essa amiga passou do limite. Onde ela infringiu a lei do relacionamento. Você tem que se impor. Sim. Você tem que conversar. Sim. Agora. Se a atitude veio do namorado. Foi o namorado que falou. Foi o namorado que fez. Você tem que resolver com ele. Não com ela. Então fica de exemplo. Pra maioria das pessoas aí. Aprenderem a lidar com o relacionamento. E principalmente não serem vingativas com amigas. Ainda mais no caso como o meu. Em que eu não tive culpa nenhuma. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Exatamente pra gente estar sempre fazendo uma análise das nossas amizades. Principalmente o comportamento do outro. Te atacar, né? Aqui nessa situação. Talvez. Essa menina. Quando o rapaz roubou o selinho dela. Era o momento dela ter virado pra amiga. E falar. Amiga. Essa atitude que ele teve. Não foi legal. Eu não gostei. Ele está me desrespeitando. Te desrespeitando. E se desrespeitando. E se ele continuar com essas atitudes. Infelizmente a gente não vai poder ser amiga. Ou então. Quando ele estiver com você. Por favor não me chama. Porque eu não quero estar do lado dele. Sabe? Mas ninguém. Afinal. Ninguém nasce sabendo. A gente está aqui pra aprender. Então fica de exemplo, né? Se você sente que tem alguém te desrespeitando. Que tem algum namorado. Que tem alguém falando alguma coisa. Não tenha medo de se proteger. De sair dessa zona tóxica. Entendeu? E de sair de cabeça erguida. Sincera. Entendeu? Verdadeira. Com os seus valores. Sempre em primeiro lugar. Se você já passou por isso. Com algum tipo de amizade vingativa. Que tentou acabar com a tua vida. Teu relacionamento. Ou te culpar por algum erro que não foi seu. Me manda sua história pra contar no canal. Deixe nos comentários o que você faria no lugar dessa amiga. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.